A todos vocês que estão aqui dando a preferência para assistir conosco a nossa live E é o seguinte, o assunto que eu quero trazer, falar sobre a fazenda É esse que está aparecendo agora aí na sua tela Isso foi na madrugada, viu? Deolane Ela diz que os peões do grupo A têm uma inveja mortal dela Ela falou o seguinte Eles têm uma inveja tão pesada em cima de mim Que tal repreendido Eu não queria aceitar isso para não aparecer arrogante Mas a Moranguinho teve uma conversa comigo e deixou isso muito nítido Deolane falando nesse exato momento Vou dar o play para você conferir aí um pouco do desabafo da Deolane Confere aí, minha gente Eu não queria aceitar isso justamente por isso Para não parecer arrogante Mas a Moranguinho teve uma conversa comigo e falou que a Deolane é nítido Vocês concordam com a Deolane? Que a galera do outro grupo morre de inveja dela Pois é, minha gente Já já vou mostrar para vocês aqui a dinâmica Desde já eu peço, se inscreva no canal Ative o sininho Deixe aquele joinha bacana Pois é que você fica por dentro de tudo o que acontece em A Fazenda 14 Um outro momento também, minha gente, em A Fazenda nessa madrugada Momento que teve bastante destaque É esse que eu venho trazer para você nesse exato momento Vai prestando bastante atenção, já vai deixando o seu like Caso você não tenha deixado ainda Presta bastante atenção Que foi o seguinte Lucas comentou que parou de se exaltar após vim contar sobre a repercussão de sua ameaça contra a Chai aqui fora Então aí, o Lucas falou o seguinte Eu não quero que seja mal interpretado o que eu estou falando Ou seja, o Lucas está morrendo de medo das coisas que ele falou dentro da Fazenda E o que pode estar sendo interpretado aqui fora Gente, antes da gente ouvir um pouco desse papo Deixa eu falar um negócio com vocês Saiba que tem pessoas aí Que estão namorando Entraram namorando dentro da casa da Fazenda E quando sair vai ter surpresa Que a namorada ou o namorado Não vai querer mais não, viu? Não vai querer mais não Disse, ó Chô, não quero mais saber de você comigo não Eu estou te conhecendo de verdade agora Dentro da Fazenda Show, show Não quero saber de você comigo não Eu quero mandar aqui um forte abraço, minha gente Para a Julívia que está interagindo aqui também Lulu Caroline também está interagindo A Dionely Cristina também A Gabriela Valadares, que bacana Denise também está aqui interagindo, minha gente Rafaela Ravi Está aqui A Clemy Loureire E também está aqui presente com a gente Vamos conferir aqui um pouquinho dessa conversa A galera, todos vocês Que eu terei que mesclar a minha imagem Junto com o vídeo, tá? Deles Mas só que o áudio eu vou deixar seguindo Porque eu não posso deixar aqui O tempo todo, minha gente A imagem da Fazenda Ok? Mas presta atenção Nesse papo do Lucas com medo aí Presta atenção Eu não gosto disso Eu não sou uma pessoa que costuma fazer isso Eu sou uma pessoa da conversa Eu não sou de grito, de nada disso Então assim Aqui eu tive meus momentos Porque chega uma hora que o estresse é grande demais Exatamente E eu parei de me exaltar justamente Pela coisa que o Vini chegou da roça e falou pra mim Do que ele ouviu Porque eu quando estou exaltado Eu falo umas coisas que lá fora pode ser mal interpretado E eu não quero que seja mal interpretado Do que eu esteja falando Então eu prefiro sentar e dialogar de uma forma civilizada Do que ficar xingando Mandando pra cá do caralho Que não precisa disso E eu nem estou gostando do jeito que eu estou me sentindo Porque assim Eu estou ficando com ranço de todo mundo Entendeu? E eu não gosto de ficar assim E aí, jogador? Está tudo molhado Mas eu não gosto disso É isso aí, minha gente Quando vocês conferiram Eu já vou dar um pulinho agora Sabe a hora Pra gente poder conferir Pra gente poder equipar bacana Vou dar um pulinho logo agora No que está acontecendo na casa Ao vivo Nesse exato momento Tá certo, minha gente? Uh, bora conferir O que está acontecendo Uma dinâmica Uma dinâmica Muito bacana Dentro da casa Ali em a fazenda E vocês vão conferir A dinâmica Nesse exato momento A dinâmica é algo muito simples Mas ao mesmo tempo Muito engraçado Muito bacana A dinâmica que está acontecendo Dentro da casa da fazenda É essa que você está vendo Aí Agora, minha gente Preste bastante atenção Como vocês conseguem Conferir É uma dinâmica Da Betano Ok Dinâmica é essa Que tem ali Um touro mecânico Eles estão Olhando pro touro E é o seguinte Cada peão Vai receber ali Algumas fichinhas Alguns valores E eles devem Apostar Pra você Qual é o peão Que vai demorar Menos tempo Ou seja Menos tempo Aí no touro Qual vai ser o peão Aí eles apostam no peão E chamam o peão Pra ir lá Pra bater Se ele de fato Vai demorar menos tempo Ou se esse peão Que vai apostar Não vai demorar É menos tempo E a dinâmica Basicamente É essa daí Vou colocar alguns trechinhos Porque obviamente Nós já temos aí Alguns peões Que já estão Fazendo a dinâmica A dinâmica Muito, muito, muito Interessante Minha gente Muito interessante A dinâmica E quem está levando A vantagem Até o momento Nessa dinâmica É a Bia Viu Porque é o seguinte Na atividade Minha gente Que é essa Que nós estamos conferindo Nesse exato momento É o seguinte Na atividade De hoje Minha gente Em cada rodada Os peões Deverão apostar Fichinhas No peão Em que acredita Que fará O menor tempo Em cima Do touro Mecânico Por enquanto Bia Que iniciou a atividade Por ser a fazendeira Da semana Ganhou as duas Rodadas Em que ele esteve Com o Lucas E com o Kerline 16 segundos Minha gente Vamos ver aqui Um pouquinho O trechinho Da galera Nesse touro Tá vendo aí É o local Onde ela aposta E a galera Ela deve Subir No touro mecânico E tentar Ficar o máximo De tempo Possível É muito difícil Esse touro mecânico Minha gente Quem já brincou Nisso aí Tem alguns parques Que tem esse touro mecânico De tudo Vou dar um pedacinho De um play Pra gente ver aí A queda Minha gente A queda A queda do Lucas Presta bastante Atenção Nesse momento Aí Caiu e caiu Legal hein Como vocês Conferiram É difícil Montar Em um touro Mecânico É difícil Pra caramba Teve uma vez Que teve um parque Aqui Que eu tentei Brincar nesse negócio Aí Meu Deus do céu O negócio Difícil E aí Pra você Qual é a sua opinião Em relação A essa atividade Você tá achando Que essa atividade É bacana É bacana Sem graça Eu particularmente Curti A atividade Como eu disse Já brinquei nesse negócio Aí Esse negócio É horrível Minha gente Alex foi o primeiro A conseguir bater O tempo De Bia De 16 segundos Com 19 segundos Débora Foi a única Que apostou No peão Minha gente Aqui A gente conferindo O trechinho Do Alex Ele também Levou uma queda Obviamente Todos caem Mas ele Comemorou Em relação A sua vitória Como vocês conseguem ver Que Bia apostou Que ele iria fazer Menos de 16 segundos O Alex Acabou fazendo Como vocês estão vendo Na tela 19 segundos Minha gente É muita coisa Ele aí É Rebateu Bia Né Aqui é o momento Da queda Do Alex É isso aí Minha gente Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe aquele joinha bacana Pois aqui você fica por dentro De tudo 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 Que acontece Em A Fazenda 14 Vocês estão gostando aí Dessa repercussão Que eu estou trazendo É algo fácil Tá É o que está acontecendo Nesse exato momento É isso que está acontecendo Nesse exato momento Em A Fazenda Essa dinâmica Minha gente Teve também Débora Viu Débora também montou Aí minha gente No touro mecânico E até o presente Momento Débora Ela está sendo A pessoa Que teve O melhor tempo Tá Débora está sendo A pessoa Que teve O melhor tempo No touro mecânico Minha gente Pois é Débora Ultrapassou o tempo De Alex Com 22 Segundos Minha gente Débora aí Está disparada Ela agarrou Aí no No touro Meu irmão Que não largou Viu Não largou Como vocês conseguem Ver aí A Débora Pendurada Na lateral Mas não Largou De jeito Nenhum O touro Minha gente Vamos ver o momento Da queda da Débora Já já Mas ela até o presente Momento Fez A melhor Pontuação Como vocês conseguem Enxergar Ela chega Ficou surpresa Quando ela Viu A sua Pontuação Bora ver Nesse exato momento O momento em que Débora Lutou 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 Para não cair Obviamente Chegou o momento Que ela caiu Mas a Débora Foi super bem Confere aí É isso aí Minha gente Débora Tá com tudo Viu Débora Ela tá voando Minha gente Ela tá voando 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 Aí até o presente Momento Ela está fazendo O melhor Número Minha gente O melhor Número Dentro Da Fazenda Vamos dizer assim Gente Eu também quero trazer Mais um assunto Em relação A Fazenda Pra gente poder Comentar Pra gente poder Conversar Deixa eu ver onde foi Que eu Separei aqui Esse assunto Foi uma treta Que havia Acontecido Nessa noite De hoje Nessa madrugada Mas eu que fui Deolando e fazendo Chacota Minha gente Deolando e fazendo Chacota Da cara Aí do Thomas Mas eu também quero trazer Um vídeo Pra você conferir Agora Como vocês conseguem Ver Aqui na imagem Talvez você não conheça Essa pessoa Mas ela Aí É A ex Esposo Ex-namorada Como alguns chamam Do Chai Minha gente O Chai Se envolver Aí com ela E tem Muita gente Muita gente Pedindo O posicionamento Dela Em relação Ao Chai Em relação A essas acusações Que as pessoas Vêm fazendo Ao Chai E ela Se pronunciou O nome dela É Ana Prado Ex-noiva De Chai E ela Sai em defesa Do peão Sobre Os ataques Que ele Tem recebido Minha gente Um bom ouvir O videozinho Que ela Mandou Aí Falando Do Chai Confere aí Falou sobre Certas situações Que ele está passando Lá dentro Do Do programa Que eu nem Estava sabendo De xenofobia De ameaças E tudo mais E assim gente Independente Dos erros Dele Dos erros E acertos Porque somos Todos seres humanos E acertamos E erramos Independente Da nossa história Aqui fora E das besteiras Que ele fala Às vezes Também Que eu vi Algumas coisas Mas que também Eu pretendo resolver Isso com ele Aqui fora Quando ele sair Sabe Para botar um ponto Final em tudo isso E a gente não ficar Falando mais sobre Ele é um ser humano E o que estão Fazendo com ele É É bizarro Gente Xenofobia Fica falando assim Ai Volta para o país De onde tu veio O Cheyenne É um cara Que veio para o Brasil Tentar a vida Aprender o português Sozinho Se sustenta E eu sei Que ele tem Grandes sonhos De dar uma vida Melhor Para a família dele Sabe E eu acho Que todos nós Temos pessoas Que nos amam Né E eu vi O quanto Isso está respingando Até na Carol Em mim Porque emocionalmente Está me abalando Tudo isso Não vou Ficar aqui Mentindo para vocês Não está sendo fácil Ainda mais Sabendo de tudo isso Que está acontecendo Que é muito pesado Muito pesado Uma coisa é um jogo Sabe Uma coisa é Ah Uma briga ali Que gera Entretenimento E tudo mais Outra coisa É o que está rolando Lá dentro Que é de uma Extrema falta de respeito E falta de humanidade Sabe Porque estão indo Para um lugar De atingir A dignidade Do outro E O físico O emocional Vai muito mais além Então vocês Que estão assistindo Tenham mais respeito Mais consideração Percebam O que é do jogo E o que vai além Sabe Então está aí Minha gente A ex-noiva De Chai Como vocês conferiram Pedindo respeito Minha gente Pedindo respeito Pois é É aquela coisa Que eu já vinha comentando Com vocês Que é o seguinte Para mim Tem coisas dentro Da fazenda Que está passando Demais Do limite Gente Tem Tem alguém Tem alguém Que vai tomar Um baque Quando sair Da fazenda Como eu chamo ele Vocês já sabem Se vocês me acompanham Aqui Eu chamo ele De projetinho De macho Projetinho De macho Minha gente Eu chamo ele De projetinho De macho É o seguinte Tem gente Que vai tomar um baque Viu Porque a namorada Dele mandou um recado E você vai ficar conferindo E você vai conferir Melhor dizendo Agora Se liga só Eu estou falando de Lucas Minha gente A namorada do Lucas Falou o seguinte Envergonhada Namorada De Lucas Santos Apaga Todas as fotos Com o ator Envergonhada Com o comportamento De Lucas E com o medo Dos ataques Que vem recebendo Por parte Dos fãs De A Fazenda 14 A dentista Mariana Paiva Apagou Todas as fotos De seu perfil Em que aparecia Ao lado Do ator E também Eliminou Todos os rastros Que pudessem Conectá-la Ao rapaz Mariana Conseguiu Desativar As marcações Que Lucas Havia feito Nas fotos Publicadas No seu perfil Existem Duas imagens Na página Do ator No Instagram Ambas Com declarações De amor Mas O usuário Da loira Não aparece Mais Mariana Já foi citada Por Lucas Alguns momentos Dentro do programa Em um deles O rapaz Mandou a namorada Começar a fazer Aulas De lutas Marciais Para poder Agredir Débora Albuquerque Assim Assim que Ele Assim que ela Deixasse O reality show Muito provavelmente Lucas Ele deve Receber A notícia Do término Do seu namoro Assim que ele For eliminado E estiver E estiver Na cabine De Descompressão Então está aí Minha gente Como vocês Conseguem Conferir A namorada Do Lucas Colocou Essa nota Eu estou lendo Aqui uma matéria Para vocês Aqui pelo celular Que a namorada Do Lucas Minha gente Se sentiu Aí Não valorizada Se sentiu Aí não representada Não é O namorado Que ela Sempre conheceu E que Na opinião dela Não vale a pena Os dois insistirem Nesse relacionamento Ele vai tomar um baque Ele vai tomar um baque Um baque Bacana Minha gente Pois é Eu sempre falei Que para mim Ele é um Na minha opinião Um falso Moralista Um projetinho De macho Que se acha Se sente Ele está na razão É ele que Domina É ele que Comanda Eu já percebi Isso no Lucas Gente Nossa repercussão De a fazenda Acaba aqui Tá certo Agora vamos repercutir Algumas coisas Que estão Em alta Minha gente Algumas coisas Que estão em alta No Brasil E pelo mundo E eu quero começar Repercutindo Obviamente Eu quero começar Aqui com a nossa Repercussão Falando do debate De ontem Minha gente Falando aqui Um pouco Do debate Que aconteceu Ontem E é impossível A gente não Trazer Algumas questões Que marcaram Bastante O debate E uma das questões Que eu quero trazer Para vocês Que chamou Muita atenção Ontem No debate É essa Daqui Presta bastante Atenção Como vocês Conseguem ver Aí na imagem O ex-presidente Lula É o seguinte Algumas pessoas Ficaram perguntando Que broche é esse Que Lula Está usando Minha gente Que Lula Está usando No seu terno É o seguinte Para quem não sabe O broche Que Lula Está usando É a margarida Que simboliza O enfrentamento A violência sexual Contra a criança E adolescentes Minha gente Contra a criança E adolescentes Até aí Tudo bem Até aí É uma atitude Nobre Isso minha gente Falar Poxa que bacana Que uma pessoa Está usando O broche Em relação A criança A proteção Da criança E do adolescente Aí a poucos Segundos Aí Depois Do debate O Lula Chegou E postou Também A imagem Do broche E fazendo Uma pergunta Para as pessoas E aí O que vocês Acharam Presta bastante atenção Aqui ó Isso aqui é no Facebook Do ex-presidente Lula Como vocês conseguem ver Ele fez uma pergunta Para as pessoas O seguinte O que acharam Vamos em frente Para mais um dia Faltam duas semanas Ou seja Lula Querendo ligar A imagem dele Ao combate A exploração Infantil Exploração sexual Infantil Como eu disse A atitude é nobre Vamos dizer assim A causa é nobre Mas dentro do meu ponto de vista Não sei se você concorda Gente É um jogo Que Para se ganhar Se passa Dos limites Cada dia que passa Eu tenho percebido isso Na política do Brasil Não sei se você concorda comigo Quer dizer Que no sábado Se inventa Uma fake news Com o presidente Da república Dizendo que o presidente Da república É um abusador De crianças Quer dizer que o PT Inventa essa fake news Tira a frase do Bolsonaro Totalmente do contexto Com a questão Que ele falou Rolou um clima Tirou totalmente De contexto a frase Acusou o presidente De ser Abusador de criança Porém Que o STF Se meteu na história Colocou uma nota Dizendo que era mentira As acusações do PT Se você assistiu o debate ontem Você leu a nota Que o próprio STF Colocou defendendo o Bolsonaro Dizendo que era mentira Que o contexto da conversa Não tinha nada a ver Mas mesmo assim Esse senhor tem a coragem Tem aí A cara de pau De ir Para o debate Querendo passar a imagem Que ele que é o defensor Das crianças Gente Isso é tudo jogada De marketing Isso é tudo jogada Para querer Se aparecer Como o bonzinho Para querer se aparecer Como o bom moço Para querer aparecer Como Olha O de cá Ele é É pedófilo Viu Mas eu sou O bonzinho Viu Eu que sou O bonzinho Gente Como é que alguém Tem coragem De acusar Alguém Dessa forma Minha gente Alguém Dessa forma E outra coisa também Que eu não sei Como é que É coisa assim É aquilo É aquilo que eu sempre É coisa que a mídia É coisa que a mídia não mostra É coisa que a mídia não mostra Visitas nas favelas Ali Em Distrito Federal Em Brasília Na pandemia Ele estava indo na casa do povo Para oferecer ajuda Para mostrar que o povo Estava sem o que comer Com essa política De ficar em casa Foi simplesmente isso Ele passou por uma rua Ele avistou Ali Algumas meninas Que ele identificou Como se tivesse 14 12, 15, 16 anos E Bolsonaro estava Mas quem Nesse rodeio Que ele estava dando Pela favela Estava Bolsonaro Toda a sua equipe De segurança Mais de 20 pessoas E a CNN Televisão Ao vivo Minha gente Estava com ele O termo que Bolsonaro Fala Pintou o clima Não tem nada a ver Com sexo Não Que ele olhou para as meninas Olha Pintou um clima de sexo Embora Ele identificou Que as meninas Estavam ali Aparentemente Para fazer programa Quando ele fala Que pintou o clima É Pintou a oportunidade De eu até lá Com a CNN A gente entrar ao vivo E mostrar A realidade Do povo da Venezuela Porém que mentes Perversas Porém que mentes Irresponsáveis Pegam a fala De uma pessoa Basta você assistir Um vídeo completo Pega uma Gente é muito perverso No próprio vídeo Ele fala assim Você quer isso Para sua filha Sua filha Tem que vender o corpo Para comer e tal Quando ele fala Eu estava passando Com todo mundo Lá Aí eu olhei Tinha as meninas Ali E de repente Eu reparei Pintou o clima Fui até a casa Dela Ou seja Pintou uma oportunidade Tanto é Que nessa própria Entrevista Que ele está falando Ele usa esse termo Novamente Pintou o clima Para falar em relação Ali a alguns políticos Que ele falou Poxa Tal pessoa me pediu isso Mas não pintou o clima Então a gente não fez Ou seja Não pintou a oportunidade Não teve liga Alguma coisa desse tipo Que ele quis dizer Mas É muito É muito covarde Minha gente É muito covarde Nessa situação específica Eu quero Pular de assunto Agora com vocês Deixa eu beber um pouquinho De água aqui Já deixa o seu like Já vai se inscrevendo No canal Que é o seguinte Minha gente Em relação Que eu estou achando Muito engraçado É O problema Que a maioria das pessoas Elas não pesquisam As coisas O que elas Escutam por aí Eu estou falando Do debate Tá Passei Do brote Que Lula Quer ser o Bolsa Maritana Agora Ele deveria ter Vergonha De querer Imputar um crime A uma pessoa Para depois Querer aparecer Como o Santão Ele deveria Ter vergonha Agora eu quero falar Sobre um outro assunto Que é um assunto Que ontem Também apareceu No debate Gente Tudo que eu mostrei aqui Pesquise Tá Pesquise Vamos lá O segundo assunto Sigilo Sigilo Ele chegou Para Para Bolsonaro E falou assim Olha só Eu vou Aqui Entrar Para quebrar o sigilo Para saber O que é que você Tem a esconder Para saber O que é que você Lembra Aquele que dá Um showzinho Gente Esse sigilo É um sigilo Normal Que todos Os presidentes Já fizeram uso São dados Pessoais Minha gente E é Johnny E Lula Já fez uso De sigilo Sim E Dilma Tem sigilos Também de 100 anos Tem Lula Tem sigilo De 100 anos Tem Não tem não Johnny Tem sim Olha essa matéria Aqui Minha gente Pelo amor de Deus Na época Aqui Vocês conseguem ver Em 2013 Governo Impõe Sigilos Em viagens De Dilma Rousseff Governo Impõe Sigilos Como vocês Conseguem ver Aqui De 31 de maio De 2013 Isso é normal Minha gente Para um presidente Da república Questões De sigilos Pessoais Minha gente Pelo amor de Deus É uma outra matéria Bora Dilma Rousseff Confere aí Na sua tela Como vocês conseguem ver Aqui Já é outra matéria Também Diz Há 6 anos atrás Governo Dilma Quer Em meios De Bessias Protegido Por 100 anos Isso é normal Presidente da república Em algumas questões Ele pedir Que tenha sigilo Então você vê Como é tão irresponsável Lula Ele tem certeza Que ele tem o domínio Da mente Das pessoas Que o seguem Ele tem Isso que ele fala Assim O que eu falar O que eu falar Eu sei que a galera Que me segue Não vai pesquisar Mesmo Não vai acreditar Esse sigilo Nada mais é Do que questões Pessoais Do presidente Da república Quem entra Na casa dele Quem sai Quem entra Onde o filho Estuda Os remédios Que ele toma Os médicos Onde ele vai Farmácia Que manipula O remédio dele Simplesmente Essas questões O presidente Da república Ele tem um cartão Que se ele quiser Todo mês Ele compra 17 mil reais De chiclete Porque é direito dele É um cartão dele Do presidente Da república Dilma Teve esse direito Lula Teve esse direito E Bolsonaro Teve esse direito E cabe somente A ele Em relação A esse cartão Vários presidentes Lula pediu Sigilo do cartão Do que ele comprava Dilma pediu Sigilo do cartão Que ela comprava E é normal Minha gente O presidente Ele pede Você quer ver Uma coisa Aqui Aí fica O pessoal falando Ah Ele colocou Em sigilo Parece que o nome É Ó Sigilo Não É um direito Que o presidente Da república Que todos os presidentes Da república Tem em relação Minha gente Quer ver uma coisa Se liga nessa matéria Aqui também Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui Tá um pouquinho Deixa eu tentar Esticar aqui Que essa matéria Tá um pouquinho Pequena Mas pra você ver O tanto que ele Que Lula Ele Não tá nem aí Desfaz do intelecto Das pessoas Que votam nele Só esse assunto De sigilo Que eu vou falar Pra vocês aqui Pra você ter Uma ideia Presta bastante atenção Folha de São Paulo Tá vendo aqui Olha essa matéria De 2008 Da Folha de São Paulo Lula defende Cartão E sigilo Em despesas Da presidência Tá vendo aí Minha gente Tá vendo aí Como vocês estão Assistindo É o seguinte Não tô dizendo Que Que Lula é certo Bolsonaro é errado Bolsonaro é certo Lula é errado Não tô dizendo Não tô dizendo Que o sigilo É o direito De um presidente Da república Não é crime Não é algo Que ele não tem direito Não minha gente Todo presidente Faz uso disso Olha aí Folha de São Paulo Como vocês Conseguem conferir Então não caiam Então não caiam nessa conversa De sigilo Daniela Colocou Aqui o seguinte Johnny Você é demais Johnny Um cara Que sabe o que fala Porque se informa E passou Esse governo 16 anos Do PT Como eu Lula não merece Mais essa chance Pois é Pois é Daniela Daniela Estrachino Acho que é assim que pronuncia O seu nome Pois é Minha gente É isso que eu falo Basta a gente se informar Entendeu Basta a gente Se informar Eu falo aqui Com o máximo Cuidado Com o máximo Amor Com o máximo Carinho Porque minha gente É complicado Vou trazer só a última matéria Aqui pra gente mudar de assunto Mas pra vocês perceberem Que eu não tô aqui inventando história Pra vocês perceberem Que eu não tô aqui mentindo Pra vocês perceberem Que eu aqui tô sendo justo Com tudo que eu falo Entendeu Com tudo que eu falo Presta bastante atenção Nessa última matéria Que eu vou trazer aqui pra vocês E vou mudar De assunto Presta bastante atenção Nessa matéria aqui Lula ontem não falou do sigilo Ah você tem sigilo Ah você tem sigilo Olha só essa matéria aqui também Minha gente Pelo amor de Deus Da folha.ol Falando aí Em relação Ao Lula Leia você mesmo Essa matéria é de 2003 2003 Olha Tá vendo Como vocês conseguem conferir O título aqui Lula mantém sigilo eterno Tá vendo Sigilo eterno De documentos Minha gente É direito De um Presidente Da República Minha gente Então tá aí Então tá aí Sabe o que é Que eu acho engraçado Com tudo isso É que A outra parte No caso O Lula Ele não tem o que acusar Aí ele inventa Dizendo que o presidente Da república Tá sendo ilegal Em algo que ele mesmo Usou E que ele sabe Que é direito De um presidente Da república Minha gente Então minha resenha Em relação Meu comentário Em relação A ontem É o seguinte Propostas Nós não vimos Propostas Porque Ficou nessa Um falando do passado De um Um querendo imputar Crime pra outro E sendo que o outro Não cometeu crime nenhum O que cometeu crime Quer dizer que é santo E aí ficou O debate Minha gente Eu particularmente Como eu já disse pra vocês Devido a opção Que nós temos Como eu já deixei claro A todos vocês aqui Que no primeiro turno Fui em Ciro Gomes Na cabeça Falei com todo mundo aqui Dizendo que eu sou Ciro Gomes Que eu ia votar em Ciro Gomes E votei de fato Votei de fato Porque eu fiz meus análises aqui E agora no segundo turno Como eu falo pra vocês aqui Eu minha gente Eu não voto Não tenho coragem De votar Em relação Na esquerda Porque eles falam mentira Eles usam As coisas E dizem que é o outro Que tá usando E tá fazendo mal Se eles usaram também Você sabe que é direito Entendeu? Então minha gente Tá aqui a minha opinião Essa foi a minha resenha Em relação ao debate De ontem Um show Na minha opinião De cara De pau Que foi do ex-presidente Da república Ele não teve o que acusar Ah Eu vou quebrar o seu sigilo Pra saber o que você faz Meu amigo Você usou de sigilo também Pra ninguém ficar sabendo O que você comprava no cartão Porque o cartão é direito seu É do presidente Como vocês viram na matéria Dilma Rousseff Também usou Porque é direito Do presidente Ter esse sigilo Bolsonaro também tá usando Porque é direito dele Se um dia você Meu amigo Que está me assistindo Se tornar presidente É direito seu também Você usar Sua vida particular Não ser exposta É cada situação Minha gente É cada situação Viu? Então minha gente Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Eu espero Eu espero de alguma forma Ter somado Pra aqueles que estão Procurando esclarecimento Eu não vou aqui Ficar fazendo militância No sentido de Oh, esse aqui não presta Oh, esse aqui Não, eu tô apenas Tô apenas trazendo fatos Mostrei documentos Mostrei verdades Ok Mostrei verdades Mostrei tanto a jogada Aí Do pedófico Que Lula quis sair Como o bonzão Ontem Mas não deu certo Entendeu? Não colou E também essa questão Do sigilo Que você vê que Ele mesmo fez uso Dilma Rousseff fez uso Bolsonaro fez uso Porque é direito Das questões Pessoais Do presidente Ok E se amanhã Depois Talvez Sempre no final Vou trazer essa resenha Sobre política Amanhã Eu vou falar Sobre um assunto também Que as pessoas pensam Que é o Que é o tal Do orçamento secreto Isso vai ficar Pra amanhã Pra gente falar Sobre isso Entendeu? Sobre Que estão comparando O orçamento secreto Com o mensalão Não tem nada a ver Uma coisa Com a outra Nada a ver Uma coisa Com a outra Mas é isso aí Minha gente Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Nossa live 20 minutinhos Muito obrigado Que eu estou vendo Que tem pessoas Aqui nesse momento Falando que Está bacana Entendeu? Em relação Ao que eu estou Aqui Falando Muito obrigado Minha gente Eu vou pedir pra vocês Sinceramente Sinceramente Vou pedir Pra vocês Vocês que estão pensando Em votar nulo Ou vocês que estão pensando Em votar branco Nem ir votar Vai votar Dia 30 Eu peço pra vocês Pro Brasil A situação do Brasil Tá difícil Tá Mas vai ficar muito pior Se a esquerda Voltar pro poder Se Lula Voltar pro poder Acredita Acredite nisso Que eu estou te dizendo Se você vai votar Em Lula Vote Não quero mudar seu voto Faça o que sua consciência Pede Estou falando Nesse exato momento Pra quem pensa em votar Branco Nulo Nem ir votar Estou falando Pra essas três pessoas Aqui Vai votar em Bolsonaro Que parece Bolsonaro aparenta Não ser bom Mas tenha certeza Que a melhor opção Que nós temos Entre ele e Lula Sem dúvida Dez vezes Melhor Para o Brasil Ter Bolsonaro No poder Hoje Do que Lula Ok Então Que Deus te abençoe Como eu sempre falo É o seguinte Ah Tem gente que fala assim Ah Johnny Você vai perder Muitos seguidores Você vai perder Inscritos É o seguinte Democracia É isso Minha gente Quem não sabe Conviver em ambientes Porque outros pensam Diferente É complicado Porque eu vejo Influenciadores Aí pessoas Falando bem Da esquerda Toda hora Artistas Da Globo Todo mundo É não sei o que Mas por que Quando é o outro lado Não pode falar Mas por que Quando é alguém Que pensa diferente Do que a massa global Não pode falar Eu falo Eu falo Porque eu acredito Que existem pessoas Que mesmo que não pensem Igual a mim Respeita a opinião Do próximo Então minha gente Eu agradeço A vocês que estão Aqui assistindo Pois vocês Respeitam A opinião Do próximo Tá certo Como eu sempre digo Eu sempre falo o seguinte Se você Não acredita Em Deus Eu peço Que Você continue Aqui com a gente Que é seu direito Você não acreditar Em Deus Fica aqui com a gente Mas se você Acredita em Deus Assim como eu acredito Num Deus que está no céu O seu nome É Jeová Eu peço Que Deus Ele te abençoe Poderosamente Eu peço Que nessa semana Que se inicia Hoje O Senhor Jesus Cristo Te livre Dos olhos maus Dos corações perversos Da bala perdida Do assalto Do homem sanguinário E violento Que o Senhor Jesus Possa Estender as mãos dele Sobre a tua vida Sobre a tua família E trazer as bênçãos Vindas diretamente Dos céus Para Essa sua semana Amanhã Assim que você acordar Tire 15 segundinhos Olhe para o céu E diga Deitei Dormi E acordei Porque o Senhor Me sustentou Seja grato a Deus Pela vida Seja grato a Deus Por tudo Seja grato a Deus Uma vida de gratidão A Deus Faz com que a gente Tenha uma vida Mais leve Mais sossegada E até amanhã Se o bom Deus Permitir E creio que Deus Há de permitir Porque Deus é bom Agradeça a Deus Pela vida Quantas pessoas Se foram hoje Infelizmente Quantas famílias Estão chorando hoje Quantas pessoas Infelizmente Se vão amanhã Mas Deus Estará aqui Nos sustentando Minha gente Que eu acredito Que amanhã Todos nós Estaremos bem Todos nós Toda nossa família Estará bem E isso é motivo Da gente Agradecer a Deus O motivo Agradecer a Deus Pela vida Minha gente Você está agradecendo Por algo Muito mais valioso Do que se você Ganhar sozinho O prêmio Da mega da virada Viu Prêmio de mega da virada Não compra a vida não Mas a vida Nos faz a gente Trabalhar e lutar A vida Pode nos proporcionar Ter muito mais Do que um prêmio Da mega da virada Pense nisso Deus te abençoe E até amanhã Minha gente Fui Tchau 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 Tchau